Parecia um sonho Das tardes de domingo Da mágica no olhar Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você não dá No porta-retrato A gente se abraçando Momentos que ficaram Difíceis de esquecer Oh, 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 te amo Sei que ainda me ama Bateu saudade e chama Eu volto pra você Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você não dá Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo Vai passando o tempo Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Não dá Ficar sem você não dá Não dá Não dá Não dá Ficar sem você não dá Ficar sem você não dá E eu não sei o tempo E eu não sei o tempo Até Tetmetika Inscreta